Cookies de cranberry super fáceis, rápidos e simples de fazer. Vou te ensinar a fazer hoje aqui no último cookie do pacote. Seja bem-vinda! Pra essa receita de cookie amanteigada de cranberry, você vai precisar de meia xícara de manteiga em temperatura ambiente. Dá uma misturadinha só na manteiga mesmo pra ela ficar bem cremosa. Meia xícara de açúcar de confeiteiro, pros nossos cookies de cranberry ficarem bem macios. Só uma pitadinha de sal, eu tô usando aqui. Meia colher de chá de essência de baunilha. Mistura bem. E agora eu vou peneirar uma xícara e duas colheres de sopa de farinha de trigo. Tô peneirando a farinha que é pra ficar bem levinha, bem soltinha e aí o biscoito, o cookie, fica ainda mais macio. Mistura aos poucos. E como eu tinha perguntado no Instagram, arroba último cookie, quais eram os frutos vermelhos que vocês preferiam? Cranberries ou goji berry? Cranberries ganhou! Então por isso eu tô usando aqui meia xícara de cranberries deshidratados no nosso cookie manteigalho. Mistura tudo. E agora a gente vai fazer um rolinho, porque essa massa vai precisar ir pra geladeira. Depois que estiver embalado, continua fazendo o rolinho pra ficar bem redondinho. E vai ficar na geladeira por no mínimo uma hora. Quando você for tirar da geladeira e sentir que realmente esse rolinho tá bem duro, tá pronto pra cortar, aí tudo bem, tá no ponto. Se quiser acelerar o processo também, pode levar pro freezer, aí fica mais rápido. E agora é só cortar os nossos cookies. Vou usar aqui a medida de um dedo pra fazer os cookies. A massa tá bem geladinha. Enquanto isso eu vou pré-aquecer no forno 180 graus. Se você quiser que os cookies fiquem exatamente nesse formato que você tá cortando, precisa voltar pra geladeira e ficar lá no mínimo meia hora, entre 30 minutos, uma hora, pra manteiga firmar de novo. Se quiser que os cookies deem aquela achatadinha básica, aí pode levar direto pro forno. Então, fica a seu critério. E vão ficar no forno mais ou menos uns 15 minutos até a borzinha ficar douradinha. Lembre-se sempre que quando os cookies saem do forno, a gente não consegue tirar eles imediatamente da sadeira. Eles ainda tão molinhos e eles vão terminar de assar, digamos assim, em temperatura ambiente. E voilá! Fornada prontinha para ser devorada. Boa fornada pra você!